Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o país. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995198 e 37995859, pelo e-mail senasdobrasil.com.br, pelo Facebook e Twitter da NBR.com. Participe! Construir um plano nacional de economia solidária, promover o direito de produzir e viver de forma associativa e sustentável. Esses são os principais objetivos da terceira Conferência Nacional de Economia Solidária, que acontece de 27 a 30 de novembro em Brasília. Para falar sobre isso, estão aqui comigo Valmores Chioquete, diretor de estudos e divulgação da Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, e Adhemar Bertucci, assessor nacional da Caritas Brasileira. Bem-vindos, obrigado pela presença. Bom, antes da nossa conversa, vamos ver um trecho do documentário Outra Economia Acontece, realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A senhora sabe o que é economia solidária? Não, o nome é muito lindo. Todo mundo devia fazer economia solidária, mas eu não sei o que é, não. Boa tarde. A senhora sabe o que é economia solidária? Mais ou menos. Faz o mundo mesmo. Você sabe o que é economia solidária? Pô, é, economia solidária. Pô, o que é economia? Dinheiro circulando no país. Solidária. Seria você doar alguma coisa para alguém? Economia solidária? É. Eu não pratico muito economia solidária, não, vou te dizer. Querida, você sabe o que é economia solidária? Não, não sei, não. Uma economia onde abrange um grupo de pessoas, ou vizinhos, ou parentes, ou não sei o que. Não é isso? É uma economia solidária. Agora, me explica o que é economia solidária, exatamente. Economia solidária é apenas uma nova forma de economia que já existe ao nosso redor. Nas áreas rurais e urbanas, no nosso bairro, na nossa rua. São vários tipos de experiências, onde as pessoas associadas entre si, administram seus negócios em todas as etapas. São atividades econômicas diversificadas que se baseiam no trabalho coletivo, na autogestão e na sustentabilidade. Os empreendimentos de economia solidária não são iniciativas isoladas. Ao contrário, eles têm se organizado em fóruns e redes em nível municipal, estadual e nacional, formando assim um movimento popular em que ocorrem amplos debates e onde são construídas as plataformas de ação e os princípios comuns da economia solidária. A oficina do pão surgiu depois de um grande processo, né? Porque todas nós participamos de comunidade cristal de base, que é a igreja, né? Aí vimos pela necessidade. Primeiro porque é um local, a Baixada Fluminense, é um local de muito desemprego. A maioria são mulheres, mães de filhos, né? Menores e não tem estudo. E aí, pela necessidade, nós vimos que dava para a gente estar trabalhando com alguma coisa que fosse nem da própria pessoa, né? Começar a produzir, né? A oficina do pão, ela vem bem depois, pelo curso que nós fizemos de panificação, né? Nós, antes, começamos a assar na casa uma da outra, até quando nós tivemos, assim, uma ajuda, já nós fomos assessorados por duas entidades, que é o SEDAC e o CD Vida, né? Então, eles começaram a dar ideias, onde a gente poderia conseguir um local melhor, que tivesse mais liberdade para trabalhar, porque numa casa, dentro de uma casa de família, já não seria tão compatível, né? Por causa também da higiene, que não era um ambiente próprio ainda para o pão. Trabalhamos com coquetéis, café da manhã, lanche. A gente também sai daqui para vender tanto local, quanto do município, quanto no Rio de Janeiro. Todas as cinco, produz, vende, todo mundo está na mesma patata. Então, a gente senta, avalia, né? Faz a avaliação do nosso trabalho e decidimos junto. O que a maioria fala que tem que ser é assim. As iniciativas de economia solidária podem surgir de várias maneiras. Seja por iniciativa dos próprios trabalhadores, através de organizações de assessoria, ou com apoio de incubadoras de universidades. A Costurarte é uma cooperativa de costura artesanal. Quando nós fundamos a cooperativa, a nossa grande preocupação é que ela fosse uma empresa, mas ao mesmo tempo que ela tivesse a característica de uma cooperativa popular. que uma gestão participativa, onde as envolvidas, né? Que são maioria, mulher, 90% mulher, pudesse estar fazendo parte dessa gestão. Não só atuando enquanto costureira ou bordadeira, ou em algum outro a fazer dentro da empresa, mas que todo esse envolvimento, todo esse crescimento fosse participado. O que a gente fez? A gente procurou ajuda também da incubadora. Por que a incubadora? Porque a área que eles melhor desenvolvem é essa parte de gestão. E essa parte do cálculo de cooperativismo também é uma coisa importante da gente estar aprendendo, porque difere um pouco de uma empresa comum. A gente sabe que toda empresa, quando ela se firma, a dificuldade dela dos três primeiros anos é enorme. Então a gente teve uma saída muito grande de cooperadas que não estavam conseguindo segurar esse tempo todo. Algumas pessoas que a gente tem hoje participaram dos cursos. Dos cursos de cooperativismo, do curso de gestão, entendeu? E tudo. Então a gente consegue o quê? Que elas possam aguentar um pouco mais e visualizar o investimento e a cooperativa como um todo. E a gente, no caso, teve essa participação em relação a essa assessoria dos cursos que elas participaram. Foi legal. É, o assunto é bastante extenso. Teremos um bom tempo para conversar aqui sobre economia solidária. Vamos começar de uma definição, de um conceito. O que é a economia solidária? O próprio vídeo mostrou que a economia solidária é uma forma que trabalhadores, trabalhadoras, comunidades muito pobres passaram a desenvolver do ponto de vista de encontrar uma estratégia econômica de gerar renda para a sua família, promover o processo de desenvolvimento da comunidade e assim por diante. Ela surge num contexto de desemprego, num contexto de crise, em que, de alguma maneira, ela aparece de fato como uma forma alternativa de organização a uma economia que excluía as pessoas. E essas comunidades, partilhando valores comunitários, valores da solidariedade, valores da união, fez com que os trabalhadores se juntassem. Então, esse é um princípio da economia solidária. A ação coletiva, o trabalho coletivo e a solidariedade entre essas pessoas. E a ação coletiva, a solidariedade gera condições melhores desse grupo de pessoas produzir, desenvolver produtos, comercializar, aprender o processo coletivamente e tal. Então, a economia solidária é uma expressão que dá conta, se tenta sintetizar a diversidade de experiências no Brasil, de trabalhadoras e trabalhadoras que buscaram juntar-se e, pela solidariedade e cooperação, desenvolver processos econômicos os mais diversos. produção, comercialização, estratégias de consumo, na área rural, na área urbana, atividades relativas à produção de bens, serviços, finanças. Então, são formas muito diversas de organização econômica que temos no Brasil. A gente viu no vídeo inicial, né, que as pessoas não sabem muito, né, do conceito e tal. Às vezes, estão até praticando a economia solidária sem saber o que é isso, né. A primeira participante, se não me engano, inclusive falou bonito, né. Bonito porque vem com, né, solidariedade parece uma coisa bonita para a sociedade. Mas, economia solidária é a economia dos pobres, Ademar? Bom, então, uma das tentativas aí da população que foi entrevistada era de fazer essa confusão com a ideia de que solidariedade é caridade ou assistencialismo para os que são pobres, né. Bom, primeiro a gente rejeita essa perspectiva de confundir solidariedade com uma ação assistencialista, né. Na verdade, o que está se querendo com a economia solidária é criar condições. Também, e sobretudo, que os pobres, aqueles que são excluídos da economia que não é solidária possam se perceber como sujeitos, sujeitos econômicos, sujeitos políticos, cidadãos, né. E acho que essa perspectiva do protagonismo é que encanta e alimenta o movimento da economia solidária porque as pessoas não são tratadas como dependentes, né. São tratadas como sujeitos capazes de construir a sua história na perspectiva da solidariedade, da ação coletiva, né. E aí o vídeo foi nos mostrando diferentes experiências que trazem isso. Agora, se isso nasce com uma força muito grande no mundo da pobreza, é porque nós estamos num país que, a respeito de todo o esforço de eliminação da fome, ainda é um país extremamente desigual, né. Um país que, a respeito de todo o esforço, num certo período que agora está se esgotando, de pleno emprego, que não houve pleno emprego, e agora a gente está voltando de novo às circunstâncias internacionais de desemprego, procura uma alternativa de sobrevivência que supera a perspectiva de desemprego. Mas talvez o que nos importe mais é que, do ponto de vista da economia não solidária, a perspectiva do trabalho é do trabalho assalariado. E, portanto, do trabalho em que a mão de obra é explorado por um dono, um patrão da empresa, né. E a economia solidária está falando do trabalho solidário, onde a ação cooperativa diz que todos são donos daquele processo de negócio. Quer dizer, isso é uma organização da sociedade, né, essa coisa de economia solidária. A sociedade, em outras palavras, se virando para sobreviver, para até prosperar e crescer, né. Isso tem a ver, inclusive, uma das participantes do primeiro vídeo falou, o que a maioria determinar é o que vai ser feito. É muito democrático isso, né. É um princípio da democracia na atividade econômica, né. Então, basicamente, nós temos sistemas econômicos mais gerais na sociedade. Nós que vivemos numa sociedade, nós definimos que economia nós vivemos. Do ponto de vista dominante, nós vivemos numa economia capitalista. O que é uma economia capitalista? É uma economia dominada pelo capital, pela lógica do capital. Qual é a lógica do capital? A busca do lucro e a concorrência, né, e a competição, né, dos capitais em torno das melhores oportunidades para gerar maior acumulação. Uma economia capitalista, ela gera muitas contradições. Ela está bem em algum território, né, e vai mal no outro. Há deslocamento de capitais, as pessoas ficam desempregadas, sem opções, e assim por diante e tal. Mas é a economia que tem gerado o que nós chamamos de crescimento econômico dos últimos dois séculos. Existe uma outra forma de organização econômica, tentada e construída ao longo do século XX, como alternativa à economia capitalista, que são as economias socialistas de Estado. Em que a riqueza, o que no capitalismo seria o capital apropriado privadamente, né, nas economias socialistas de Estado, toda a riqueza é apropriada e regulada diretamente pelo capital, pelo Estado, né, pelo governo. E em ambas as economias, as pessoas dependem de decisão, seja dos capitalistas, seja dos governos. E no interior dessas economias, são economias, quando elas não são totalitárias e elas têm suas contradições, há muita resistência da subordinação das pessoas a essas lógicas econômicas, né. Seja porque elas são excluídas, seja porque elas resistem a estarem subordinadas. Podemos dar o exemplo do caso dos camponeses, né, a lógica da acumulação capitalista seria transformar todos os camponeses em operários da agroindústria, por exemplo, né. Concentração da terra, apropriação capitalista da terra, investimentos em máquinas, equipamentos e as pessoas se tornarem operários, né, dessas indústrias, né, do campo. O que existe, é bastante generalizado. No entanto, grande parte dos camponeses disseram, não, nós não queremos isso. Nós queremos manter a nossa terra, nós queremos ter autonomia no processo de produção e lutaram, constituíram movimentos sociais importantes, né. Toda a luta pela reforma agrária, por exemplo, no Brasil, ela caminha nessa direção, de garantir o direito à terra. O que é o direito à terra? O direito ao acesso ao meio de produção. Agora, na medida em que os camponeses têm acesso à terra, conquistam o direito de acesso à terra, como é que eles, numa economia capitalista, do agronegócio, né, dos comodos e assim por diante, se sustentam e não são obrigados a vender novamente a terra e voltar para a cidade? Então, tendo que desenvolver dinâmicas econômicas, né, sustentáveis e assim por diante. A associação, a união de esforço entre os camponeses, do ponto de vista da organização econômica, da atividade produtiva, da comercialização, da compra de insumos, é um elemento chave para que os camponeses se mantenham na terra com capacidade de produção e, no caso brasileiro, com um enorme potencial de produção de alimentos, né, do ponto de vista de segurança alimentar. Então, que economia é essa? Não é uma economia capitalista, porque não são empresas capitalistas que mobilizam recursos naturais, contratam pessoas para a produção. São os próprios camponeses. A gente está falando de cooperativas, então? Então, nós estamos falando de práticas associativas e práticas cooperativas, necessariamente. É mais do que cooperativa, então, é economia solidária, né, Ademar? É, mas é bom lembrar que no desenvolvimento do processo de libertação, inclusive, dos camponeses, do período feudal, o que surgia com o capital? Surgia a possibilidade das pessoas livres de ser serviçais, dos latifúndios, de serem trabalhadores operários. Mas, para ser operário, houve uma necessidade de uma luta muito grande para os direitos dos trabalhadores serem conquistados. Mas uma parte do movimento dos trabalhadores entendeu que eles poderiam trabalhar autonomamente como cooperativos. Estou simplificando a ideia do cooperativismo que surge nessa perspectiva ou da defesa do seu trabalho assalariado no mundo do sindical ou da defesa do trabalho autogestionável, que é o trabalho associativo. É claro que, com o processo, uma parte do movimento cooperativista vai perdendo a sua conotação de movimento autônomo, né, e se insere de alguma forma na lógica do capital. Por isso é que nós costumamos dizer que tem uma parte do cooperativismo no mundo, e brasileiro, que não é cooperativismo solidário, né, está travestido de cooperativismo e tem interesses, inclusive, do agronegócio, né. Por isso a luta da economia solidária também é para resgatar as origens do cooperativismo. O origem do cooperativismo que aqui no Brasil, estou lembrando, Valmor, começa há cento e poucos anos atrás com uma cooperativa rural, lá no Rio Grande do Sul, construída a partir de um padre, né, e então o processo do cooperativismo no Brasil começa no campo e começa com uma forma de busca de uma alternativa para atividade produtiva da forma autônoma e coletivizada, né. E é por isso que hoje nós dissemos, a visão moderna da economia solidária inclui o resgate do cooperativismo original. Mas ele, tal como se coloca hoje, precisa ser revisto. E também do ponto de vista da questão jurídica, e aí é a nossa discussão em torno das questões de política pública, né. Do ponto de vista da forma jurídica, a forma jurídica do trabalho associativo, ou é do cooperativismo, ou é das associações, né. E a gente está lutando para que isso se amplie, porque há diferentes outras formas de ação cooperativada que não estão incluídas no processo jurídico, né. Por isso, uma luta nossa, do movimento da economia solidária, para que haja uma legislação nacional que confira a economia solidária um status jurídico e possa incorporar diferentes formas de colaboração e associativismo. A gente falou de cooperativismo, de associativismo, quer dizer, cooperativas, associações, arranjo produtivo local também participa? Nós temos formas diferentes, nós temos, por exemplo, uma outra forma de organização que nós caracterizamos, né, a partir desses princípios que fundamentam a economia solidária, são organizações de caráter territorial, por exemplo, né. Quilombolas, quilombos, comunidades extrativistas. Claro que quando essas formas comunitárias, elas precisam se formalizar para estabelecer contratos econômicos de compra e venda, elas precisam ter um CNPJ, certo. E aí no CNPJ, vamos dizer, qual é o CNPJ? De uma cooperativa, né, de uma associação. Agora com o novo Código Civil de 2002, há uma discussão sobre as associações, isso enquanto formas de organização de caráter não econômico, o que dificulta, né, as transações comerciais, micro e pequenas empresas. Nós tivemos uma experiência inovadora em Santa Catarina, que é a origem, né, de uma experiência da economia solidária da autogestão, de um grupo de militantes sociais, que foram desempregados em função de participarem de greves. As empresas simplesmente colocaram ele numa chamada lista negra, ou seja, ninguém mais nos contratavam, porque eram militantes do movimento sindical, e eles decidiram organizar um negócio próprio. Só que eles não queriam reproduzir a organização empresarial clássica, porque eles estavam lutando por um outro tipo de sociedade, por um outro tipo de economia, por outro tipo de relação de produção. e organizaram uma empresa e registraram essa empresa como uma sociedade por cotas, uma sociedade comum, vamos dizer assim. Porém, a prática de gestão dessa empresa era uma prática autogestionária, ou seja, o conjunto de sócios decidiu sobre o que fazer, quanto produzir, o que produzir, a distribuição das atividades entre eles e assim por diante. Então, a economia solidária, no Brasil, ela se caracteriza muito pela prática da autogestão coletiva. Ou seja, quando você tem um coletivo de pessoas, com o poder de coletivamente decidir sobre a atividade econômica na qual eles estão envolvidos, é um elemento chave que caracteriza a economia solidária. Agora, o formato jurídico não necessariamente precisa ser cooperativa. Do ponto de vista histórico, é o formato mais adequado a essa experiência coletiva de organização da economia, a organização cooperativa. Vamos ver mais um trecho do documentário Outra Economia Acontece. Nas áreas rurais, as experiências de economia solidária têm possibilitado o maior desenvolvimento das regiões, através da cooperação em todas as etapas da cadeia produtiva. Reunidos em cooperativas e associações rurais, os agricultores familiares vêm conseguindo maior sustentabilidade para a sua produção. Organizados, eles fazem seu produto chegar ao mercado em condições mais favoráveis de competitividade e geram mais renda e trabalho. Depois da criação das cooperativas, porque aí a gente foi trabalhar com associação, que a gente não sabia nem o que era isso antes. Criou-se associação, criou-se cooperativas na região e hoje que tem a central de cooperativas que é a CC AMA. Então, é um grupo que está sempre ligado um ao outro. Quando a gente mudou para cá, que transformou isso aqui da gente mesmo, trabalhar na terra da gente mesmo, aí mudou muito, porque você foi trabalhando o que é seu, e aí você vai pensar em seu futuro melhor. E daí para cá a gente tem lutado para produzir cada vez melhor. Antes da associação, antes da agroindústria, o produto da gente perdia. Ou vendia por um preço que não compensava. Então estragava. E hoje, 90% se eu vou tirar por mim. E eu tenho certeza que a maior parte dos produtores está conseguindo, porque os produtores de leite não sabiam onde colocar o leite, quem vinha fazer aqui, a gente vendia na rua. Hoje tem onde colocar o leite aqui. Hoje a gente está mandando produto para as escolas. Aqui nós beneficiamos os produtos. Trabalhamos a fabricação do leite, a industrialização do leite, a industrialização da cana, a industrialização do café e do arroz. Fizemos um projeto, conseguimos um pequeno recurso, e fizemos muito isso construído em mutirão. Esse espaço para nós é uma conquista que nós tivemos. é trabalhar a produção, respeitando o solo, é industrializar o nosso produto e comercializar o nosso produto. É chegar ao produto do produtor, chegar até o consumidor. Se os agricultores não se organizam, É tudo que já incompetem. Não é difícil fazer isso, mas passa o horário. Chegando fácil. Se o agricultor não se organiza, fica muito difícil de vender a sua produção. Porque a agricultura familiar, ela não tem uma escala grande de produção. A grande produção, ela tem uma escala de produção. A agricultura familiar, não. Então, ela só vai conseguir ter mercado, conquistar mercado e garantir a sua produção se ela se unir. Pois é, vimos aí a questão da economia solidária na agricultura. E no Brasil, muito forte por causa da agricultura familiar. No primeiro vídeo, a gente viu, se não me engano, produção de pães, panificação. E também, há outro exemplo de costureiras. É possível aplicar esses conceitos, essa ideia de economia solidária, qualquer área de atuação? É possível, sim. Nós fizemos um, acabamos de fazer um levantamento no Brasil sobre a economia solidária no Brasil, quais são as atividades econômicas. Basicamente, as grandes agregadas, vamos dizer assim, é de fato a produção de alimentos, tanto os alimentos da agricultura, quanto o processo de industrialização dos alimentos, que é o caso da panificação e assim por diante. Um outro setor, vamos dizer assim, produtivo, muito característico da economia solidária é a produção artesanal, de produtos artesanais. A economia solidária também tem sido destacada no Brasil, é uma área que envolve um certo estativismo e industrialização, que são os catadores de material reciclável, em que a economia solidária, o caráter associativo e cooperativo, tem permitido com que os catadores não só façam a catação do material e a separação do material, mas também a industrialização e se apropriam da cadeia de produção de valor dos produtos recicláveis. Então, extração do material e industrialização, que é uma outra área bastante importante. Na área de indústrias, de fato, nós temos basicamente o setor de confecção, mas nós também temos indústrias pesadas, que estão sendo geridas pelos trabalhadores. São empresas que, na época da crise de 1980, 1990, faliram e os trabalhadores organizaram cooperativas, ocuparam essas empresas e passaram a gerir de forma cooperada. Então, nós temos uma grande forjaria em São Paulo, que produz artefatos enormes na área de forjaria para a Petrobras, por exemplo. Nós temos uma mina de carvão em Santa Catarina, que é gerida de forma autogestionária pelos trabalhadores, de maneiras que sim, todas as atividades podem ser organizadas de forma associativa, solidária e autogestionária. Inclusive o crédito. E aí nós temos expandido no Brasil experiências muito interessantes de metodologias solidárias na área das finanças, que nós chamamos no Brasil de finanças solidárias. Assim como a gente diz que tem economia solidária, porque tem uma economia que não é solidária, a gente está dizendo que tem uma rede de finanças solidárias, porque o nosso sistema financeiro não é solidário, o sistema financeiro está construído para financiar quem pode. E a gente está afirmando que o sistema financeiro, o sistema solidário de finanças é para criar possibilidades de desenvolvimento das pessoas, das comunidades. E, portanto, não se trata de contrastar com a ideia de financiar quem não pode, mas contrastar com a ideia de que é possível, necessário, um outro tipo de finanças, onde o tomador não seja tratado como cliente, mas seja tratado como sujeito capaz de coletivamente desenvolver formas de recursos para o seu desenvolvimento. Ademar, você falou no início que não era bom associar a caridade, essas coisas, mas você é da Caritas, como é que é o papel da igreja nessa questão da economia solidária? Tem um conjunto de diferentes iniciativas, mas a fundamental tem a ver com o que nós estamos chamando de finanças solidárias hoje. A Caritas, a igreja, há mais de 30 anos, definiu que deveria sair das ações chamadas assistencialistas, que é a de dar o peixe. Mesmo quando necessário, em situações de emergência, a história de dar o peixe, de você oferecer coisas. Mas nessa perspectiva de sair de dar o peixe, a iniciativa mais... E eu estou vindo, inclusive, de perceber esse processo, são os fundos solidários. Os fundos solidários foram construídos e os fundos solidários é um dos elementos que nós estamos chamando de finanças solidárias. As comunidades acabam organizando um recurso, algumas vezes que vem de algum apoio exterior, algumas vezes que vem da sua captação de recursos. Esse recurso é um fundo que é administrado pelas comunidades, pelas associações. E hoje, uma parte das obras dos nossos empreendimentos da economia solidária, cria o seu fundo, na medida que não estão tendo acesso fácil a crédito, cria o seu fundo para conseguir se manter e uma rede de fundos solidários está se constituindo no Brasil. Porque nós descobrimos que tem fundos solidários das mais diferentes formas pelo Brasil, muito mais do que aqueles que, de alguma maneira, a gente conseguiu, nesses 30 anos da Cáritas, animar. Tem fundos de cabra, onde a distribuição é de cabras, não é do recurso, a que nasce. Fundos de semente, tem uma articulação hoje no Brasil de fundos de semente, de sementes não... Qual é o nome que a gente disse? As criolas. As sementes criolas, não as que vêm desse processo assustador das sementes modificadas e que não se tem elementos hoje para avaliar até que ponto esse processo de modificação de sementes não traz risco à saúde. Tem uma articulação de fundos de sementes. E nós descobrimos, até em razão desse nosso processo de relação já com o início dessa política de economia solidária, num projeto de identificação, que a gente tem mais de mil fundos solidários acontecendo no Brasil. Desde pequenos fundos, de um grupo que faz a sua poupança, até redes de fundos que vão se estruturando pelo país. Por isso que a gente disse que não é só possível, mas acontecem diferentes formas de economia. E no caso das finanças, isso se agrega aos bancos comunitários, com moedas sociais, e se agrega às cooperativas de crédito solidário. Porque com a perspectiva do cooperativismo, você tem hoje no Brasil uma articulação de cooperativas que se afirmam como economia solidária e na área do crédito se afirmam como outra forma de fazer a gestão do financiamento. Nessa questão de finanças e crédito, o Valmor, nós temos uma pergunta aqui do João Almeida, do Rio de Janeiro. Ele pergunta o seguinte, o governo possui linhas de crédito para ajudar as pessoas que querem formar cooperativas? E se tem como as pessoas ter acesso a esse crédito? Temos sim, no Brasil, o movimento em torno da economia solidária tem reivindicado políticas públicas e reivindicado ações muito ativas do governo de apoio à economia solidária. Algumas iniciativas na área de crédito foram sendo construídas. Agora, o importante é que o movimento da economia solidária, ele aposta em uma estratégia das finanças solidárias, ou seja, não somente o acesso ao crédito em si. Agora, nós temos sim experiências, empreendimentos que precisam fazer investimentos para a industrialização dos produtos, precisam de capital de giro para poder comercializar os produtos e ter os seus tempos de produção, comercialização e retorno dos investimentos e precisam de recursos. Temos algumas ações de governo e temos avançado nessa linha, embora em setores muito específicos, por exemplo, na área da agricultura familiar há um programa importante de financiamento, inclusive de investimento, com crédito, assessoramento técnico, agora uma política de comercialização e assim por diante. Nós tivemos dificuldade de estruturar uma política de crédito para as empresas recuperadas, porque há uma forte desconfiança do sistema financeiro, da capacidade que essas empresas têm de fato de retorno e nós temos um amplo número de empreendimentos que eles não conseguem se constituir enquanto empreendimentos formalizados. Temos uma dificuldade na legislação cooperativista brasileira, que não facilita a formalização desses empreendimentos e, obviamente, que a informalidade dificulta o acesso a crédito, o sistema financeiro. De maneira que temos iniciativas para os camponeses, a agricultura familiar, para a agroecologia, para os catadores de material reciclável, temos recursos, inclusive, orçamentários e programas de apoio bastante direto à organização, à inclusão dos catadores na política de resíduos sólidos no país. Mas precisamos reconhecer, e eu acho que o movimento tem cobrado muito do governo, que nós precisamos ter uma ação mais proativa em termos de crédito para a economia solidária. Estamos agora tentando construir uma possibilidade de que os benefícios de acesso a crédito, a financiamento do Brasil maior, para micro e pequenas empresas, também possam beneficiar os empreendimentos da economia solidária. Nesse contexto nacional e até internacional, o que representa a economia solidária para a economia do país? A gente se recorda de um exemplo de que na Espanha a economia solidária foi importante num momento de crise. Como é que está essa situação no contexto nacional? Nós temos diversas formas de ver isso. A primeira é quem são as pessoas. Porque quando a gente define a economia solidária, a gente diz o seguinte, a economia solidária não é a economia de capital, é a economia de pessoas. Ou seja, fundamentalmente depende desta capacidade e possibilidade das pessoas se organizarem e as pessoas se organizam economicamente pensando no seu bem-estar, pensando em outra forma de vida e assim por diante. Então, quais são as pessoas no Brasil que hoje, fundamentalmente, estão na economia solidária? Os camponeses, os povos e comunidades tradicionais. Não vou dizer que todos os campesinatos, todos os povos e comunidades tradicionais se identificam com a economia solidária. Mas desenvolvem processos econômicos e não são os processos econômicos capitalistas subordinados a estratégias capitalistas e assim diretamente. Nós temos, e aí nós temos milhões de pessoas. Na área de agricultura familiar são 4 milhões de pessoas que, de alguma maneira, participam de forma direta ou indireta desses processos. Nós temos os catadores de material reciclável. Hoje, no Brasil, estimamos 600 a 800 mil pessoas que vivem da coleta de material reciclável e, de forma crescente, essas pessoas estão se organizando do ponto de vista associativo, cooperativo. Nós temos os artesãos, que se organizam, basicamente, em associações cooperativas ou em processos de comercialização via feiras, para a comercialização dos seus produtos. É um contingente importante. E nós temos uma crescente entrada na economia solidária das pessoas chamadas de desvantagem social. que são, quem puxou esse debate no Brasil muito fortemente, foi a luta antimanicomial. São os loucos, as pessoas que, felizmente, no Brasil, adotamos a política antimanicomial, estamos fechando os manicômios, estamos fechando os hospícios e há uma política de atendimento psicossocial dessas pessoas. E essas pessoas têm melhorado a condição de vida. Hoje, nós temos mais de 600 experiências coletivas que são identificadas com a economia solidária de pessoas usuárias dos serviços de saúde mental. Então, essas são as pessoas da economia solidária. Mas a pergunta é, quanto volume de recurso, qual é o faturamento do ponto de vista econômico, qual é a importância? Aí nós temos diversas informações a respeito disso. Há informações que consideram essas formas econômicas não capitalistas como chegando a 8% do produto interno bruto. Claro que aí é um conceito mais amplo da economia solidária, da economia não capitalista. Mas é considerável. Mas é considerável. Ademar, você faz parte de um fórum ligado à economia solidária. Como é que você vê essa contextualização, então, da economia solidária, no geral, para o país? Bom, o Fórum Brasileiro da Economia Solidária começou e se constituiu no mesmo momento em que se construía a Secretaria da Economia Solidária. E nós costumamos dizer até que somos mais ou menos frutos do mesmo momento. Mas é bom dizer, foi o movimento da economia solidária que acabou assumindo que tinha que fazer uma incidência política sobre a estrutura governamental e isso resultou na criação da Secretaria Nacional. Porque antes todos éramos do movimento da economia solidária. E hoje, como é que o movimento se percebe? Bom, primeiro, é algo, eu acho que, bastante bonito de dizer que a relação entre o Fórum da Economia Solidária, que é constituído fundamentalmente das organizações da sociedade civil e os gestores públicos e as cenais, conseguimos fazer processos praticamente autogestionários. Quer dizer, a construção do nosso Conselho Nacional da Economia Solidária foi uma construção conjunta. E até posso dizer, a primeira conferência nacional que fizemos ainda não existia sequer Conselho Nacional. E nós fizemos uma conferência nacional já definindo algumas linhas da política governamental. O Fórum tem quatro grandes eixos que, de certa forma, a cada conferência e nessa aqui, eles aparecem frequentemente como luta política. O eixo das finanças, o eixo da educação. A gente tem uma compreensão de que a prática da economia solidária supõe uma outra compreensão de mundo. E aí o processo educativo, e o processo educativo inclui a questão do assessoramento, está dentro do eixo da educação. O eixo da produção, comercialização e consumo. E o eixo da luta ligada às questões da legislação. Esses eixos são bandeiras permanentes do movimento da economia solidária. Mas estamos lutando há alguns anos para que o nosso projeto de lei da economia solidária seja aprovado, para que, de fato, um projeto de lei que nos distingua da outra economia, permita avançar nos processos de compreensão dessa outra economia. Bom, estamos no terceiro encontro, na terceira conferência nacional de economia solidária. E o tema central é exatamente a construção de um plano nacional da economia solidária. O que é que vem a ser essa construção do plano nacional? Nós estamos num processo de construção da política pública da economia solidária e dessa relação do Estado com a sociedade. Nós percebemos que a economia solidária é um fenômeno da sociedade civil e que tem reivindicado políticas públicas ativas e bastante amplas do ponto de vista de fortalecimento dessas iniciativas. E disto resulta, então, esta relação entre governo e sociedade civil do ponto de vista de construção da economia solidária no Brasil. Nós já tivemos duas conferências. A primeira conferência foi uma conferência de definição do entendimento da economia solidária para a política pública. A segunda conferência foi uma conferência importante de definição do entendimento do conjunto de direitos, da cidadania, da economia solidária. E agora estamos num terceiro momento, que é um momento mais de definição de estratégias comuns, conjuntas, do governo e da sociedade civil para o fortalecimento da economia solidária, na ideia de planos. Uma conferência nacional, ela foi precedida por conferências preparatórias. E essas conferências preparatórias ocorreram em território. Tivemos mais de 200 conferências territoriais. Cada conferência territorial saiu com a tarefa de definir um conjunto de definições, princípios, prioridades para a constituição de planos territoriais. Nós tivemos as conferências preparatórias estaduais. Nós estamos com praticamente todos os governos estaduais com políticas de apoio à economia solidária. E temos mais de 15 conselhos estaduais da economia solidária hoje no Brasil em funcionamento. E também no âmbito estadual, essas conferências estaduais deram o pontapé inicial para a elaboração dos planos estaduais da economia solidária. E agora chegamos para o plano nacional, com todas essas elaborações também territoriais e estaduais, com o grande desafio de pensarmos um plano nacional de fortalecimento da economia solidária. Que é isso que vamos fazer nesta terceira conferência nacional, com mais de 1.500 delegados, para que possamos construir uma percepção do que, como está a situação da economia solidária hoje, quais são as perspectivas da economia solidária, aonde nós queremos chegar com esse tipo de economia, que mudanças queremos promover na sociedade brasileira, e definição de prioridades para isso. E estamos colocando um horizonte de cinco anos para isso, em função do diálogo que nós queremos estabelecer no próximo ano, com a elaboração do plano plurianual, que é a grande estratégia de planejamento do governo. E para finalizar, então, é importante considerar nesta questão o caráter participativo, que é o que diferencia a elaboração dos planos do ponto de vista do passado, planos burocráticos, planos tecnocráticos e assim por diante. Mais importante do que o próprio plano, é o processo de participação da sociedade, das pessoas na elaboração. Porque o processo participativo é que cria as condições políticas para que a gente possa lutar, para que aquilo que a gente defina no plano, a gente possa, de fato, conquistar. Então, acho que esse é o desafio que nós temos nessa terceira conferência. E falando disso, como é que foi a participação? O movimento da economia solidária com o seu fórum, o Fórum Brasileiro da Economia Solidária. A gente tem uma história que eu acho que antecede a essa conferência, que foi o trabalho de redefinição do movimento da economia solidária, feito em 2012. Fizemos plenárias territoriais, estaduais e nacional. E a preocupação grande desse período de reverificação da economia solidária é da importância da gente se situar no plano do desenvolvimento, a partir do território, do desenvolvimento local. Então, isso eu digo que traz para essa ousadia, a ousadia de uma construção que foi feita no Conselho Nacional, onde o Fórum Brasileiro tem um papel fundamental. E é a ousadia, porque assim como a primeira conferência a gente fez, sem ter um conselho que desse a sustentabilidade oficial, nós estamos fazendo uma proposta de fazer plano de desenvolvimento sem ter uma legislação nacional. E entendemos que isso é uma ousadia e o movimento assumiu esse processo. Assumiu tão bem que esse número de conferências que aconteceram nos territórios, nos dão a linha e a certeza da afirmação desse processo de desenvolvimento do movimento, que é novo, se pensarmos que são 12 anos que a gente se estabeleceu do ponto de vista nacional. E ter a possibilidade de refletir sobre um plano de desenvolvimento, nos coloca na linha da economia solidária como sujeito do processo de desenvolvimento do Brasil. E é isso que a gente espera dessa finalização, que não é exatamente a finalização, é o começo de uma outra etapa das propostas da economia solidária como sujeito do processo de desenvolvimento brasileiro. Nesse aspecto da legislação, temos uma pergunta da telespectadora Vanessa dos Santos, de São Paulo. Ela pergunta se existe alguma legislação específica para o recolhimento do INSS para quem trabalha com a economia solidária, como existe para o microempreendedor individual. Também é uma política pública forte do governo. Eu acho que me permito, porque quando a gente comentava, a gente tem lutado para que haja o reconhecimento da economia solidária, inclusive nas ações que o governo tem feito e que tem favorecido. Nós sabemos hoje que tem um favorecimento muito grande e tem recurso razoável de governo para os processos da economia formal. E do modo como foi pensado no Brasil a história da microempresa, a legislação voltada para a microempresa, para o microempresário individual, é muito grande e muito favorável. E nós estamos querendo que haja um certo equilíbrio em relação a um processo da ação de mercado, que é por onde a política de microempresa se coloca, também para a ação da economia solidária. E a nossa pergunta tem muito a ver. Nós estamos lutando para que haja um reconhecimento e um equilíbrio nas políticas governamentais para se oferecer o reconhecimento da economia solidária, como está se reconhecendo por setores que muitas vezes são tratados como microempresa e na verdade são economia popular, que é outra coisa, não é empresarial. E tem muito a ver com a relação da economia solidária. Mas está sendo tratada como, ideologicamente, como se fosse processo de empresariamento do capital. Essa questão da legislação naturalmente vai ser abordada nesse... É um dos temas, na conferência um dos eixos é a questão da institucionalidade. Nós avançamos em termos de ação do governo, do governo federal, dos governos estaduais e governos municipais no apoio, fomento à economia solidária, mas de fato nós avançamos pouco na criação de uma institucionalidade que dê mais segurança jurídica a essas experiências não tradicionais, não capitalistas de organização da economia. Então esse é um desafio, um conjunto de proposições que vão ser objeto de discussão na conferência. Inclusive esta questão do INSS, tem um conjunto de propostas lá que precisamos avançar nesse sentido, estão contidas nisso e faz parte, vamos dizer assim, da elaboração do plano, pensar uma estratégia da criação de uma institucionalidade mais adequada aos princípios e à forma de organização da economia solidária no nosso país. Estamos chegando ao final do programa. Ademar, um minuto para as suas considerações finais, por favor. Eu vou dizer que nós estamos com uma expectativa no que diz respeito, inclusive ao financiamento, na afirmação de que tem muito recurso. E um grande recurso brasileiro, que não é só para o Brasil, é para a América Latina, do BNDES. Nós estamos torcendo para que o BNDES aprove um pequeno projeto, que é um projeto de premiação das experiências valorizáveis da economia solidária. Se isso ocorrer, a gente vai fazer a conferência nacional, de modo assim, pleno, de dizer que há um reconhecimento da economia solidária, inclusive pelo nosso grande banco de desenvolvimento. E o Fórum Brasileiro está, dentro desse processo, construindo o que nós chamamos de uma outra economia, que já acontece, hoje precariamente, mas que precisa ser reconhecida. Bom, amor, suas considerações finais, por favor. Eu acho que estamos vivendo um momento importante de defesa de todas as conquistas pelo direito à participação social. Uma conferência é a expressão dessa defesa. A sociedade quer participar, quer ter os espaços de participação, os conselhos, as conferências. O governo tem feito um esforço de reconhecimento disto, e nem sempre temos forças já que manifestam posições contrárias aos processos participativos. Hoje, do ponto de vista mundial, estamos vivendo uma crise muito aguda do processo de acumulação do capital. Felizmente, no Brasil e na América Latina, estamos construindo um modelo econômico que está buscando maior justiça, maior equilíbrio, um processo de desenvolvimento com outra perspectiva. E a economia solidária faz parte desse esforço latino-americano de construir um processo de desenvolvimento diferenciado, com características nacionais muito específicas de cada um desses países, mas a economia solidária tem se constituído como parte da estratégia de promoção de um desenvolvimento mais justo, mais solidário, mais sustentável, que é o que nos une. E todas as forças sociais, nos movimentos, na luta democrática dos últimos anos, e que apostam na perspectiva de um outro modelo de desenvolvimento, fazem parte dessa grande base que oferece as perspectivas futuras de consolidar, de fato, a economia solidária como uma estratégia de organização de trabalhadoras, de trabalhadores das nossas comunidades, da nossa população, que querem um Brasil melhor, mais justo, mais igualitário e mais participativo de toda a população. Muito obrigado e sucesso nesta conferência, então, ok? Agradecemos aí. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre a economia solidária. Agradecemos a presença de nossos convidados, Valmores Chioquete, diretor de estudos e divulgação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, do Ministério do Trabalho e Emprego, e a Demar Bertucci, assessor nacional da Caritas Brasileira. Agradecemos também a sua audiência e sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br e pode mandar sua sugestão para o nosso programa, pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo Facebook e Twitter da NBR. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto